Esta noite, Caruaru, no Agreste do Estado, abre oficialmente as festas juninas. De acordo com a Prefeitura, serão 65 dias de animação e a gente vai até lá com a repórter Ana Rebeca. Oi Ana, boa noite ao lado do prefeito de Caruaru. Festa danada, vai ser festa na roça esta noite? Vai sim, Meire, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que nos acompanha. Muita festa e muito forró, o prefeito Rodrigo Pinheiro tá aqui comigo. Já começa na zona rural, tô nessa rasta-perna, né prefeito? Boa noite. Boa noite, Pernambuco, Meire, Ana Rebeca. Iniciando São João 2023 aqui em Caruaru, pela zona rural, São João na roça. São 13 localidades que a gestão escolheu e as comunidades acolheram o nosso São João, todos envolvidos nessa festa familiar. Muita gente mora aqui, mais de 90 mil pessoas moram na nossa zona rural, em Caruaru, uma cidade de quase 400 mil habitantes, que está pronta pra receber os turistas, receber os forrozeiros, nesse São João que será o maior São João de todos os tempos. Termina quando? Dia 1º de julho é o último dia do São João, nesse primeiro momento São João da roça, depois o São João no centro da cidade, na estação, no pátio de eventos e no alto do muro. Então estão todos convidados pra curtir o maior e melhor São João do mundo aqui em Caruaru. Obrigada, prefeito Rodrigo Pinheiro, pelas informações. Gente, aqui na Vila de Gonçalves Ferreira, tem daqui a pouco o cantador Santana e o fim de semana de muita festa. Meire, eu volto com você.